Olá, salve, salve! Começando a edição do Estação Cultura. E neste programa a gente tem muita informação cultural como tem sido até aqui. Nós recebemos o pessoal da banda Doide Vanas para falar sobre os eventos de lançamento do disco Próximos Distantes. Te mostramos uma matéria sobre o show Boêmios que João de Almeida Neto faz hoje no Teatro Bourbon Country. Temos uma edição bem musical nesse 17 de outubro, Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Data em vigor desde 2013 e é uma homenagem ao nascimento da primeira compositora popular brasileira, Chiquinha Gonzaga, no ano de 1847, no Rio de Janeiro. Já falamos tanto de música, então vamos de música ao vivo com Pedro Tagliani, Quarteto. Pão de sol. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Um ídolo, uma figura que eu admirei desde sempre, uma voz incomparável, uma voz inigualável e essa minha investida no repertório dele é uma homenagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No repertório, um justice only da carreira de Nelson Gonçalves. O repertório do show é o mesmo repertório do CD, acrescida de uma música que eu vou cantar junto com o Armandinho, que vai participar comigo amanhã. Além dele, a Xana Miller, a Duny Elias, o Carlitos Magajanes, o Pedrinho Figueiredo, o Regional Imperial, que vem do Rio de Janeiro, comandado pelo João Camareiro, e outros músicos extraordinários, o Samuca, do Acordeon, que é meu companheiro da música regional também. O repertório é de sucessos que se tornaram conhecidos na voz do Nelson. A Volta do Boêmio, O Meu Vício é Você, Normalista, A Deusa da Minha Rua, Naquela Mesa, Sertaneja, um tango chamado Carlos Gardel. O show no teatro do Bourbon Country marca o lançamento do disco. O CD já chegou, e eu posso dizer que está muito bom. Porque, não por mim, pelo instrumental. Os rapazes que gravaram, e o que é interessante chamar a atenção, é que é tudo uma gurizada. Eles têm 20, 22, 23, 24 anos, tudo nessa faixa etária. E são músicos que se dedicam a esse estilo de música, a seresta, a boemia, o choro. E são todos eles virtuosos. É gente especialíssima. Então, o instrumental está muito bonito. E aí, eu procurei, não desmereceu a musicalidade deles, cantando bem caprichado. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com informações culturais, pra ti, e a música de Pedro Tragleano, Quarteto. Já voltamos. Estamos de volta. E agora, vamos falar dos 20 anos da banda Pelotense 2 de Vanas, que, pra comemorar, a data está com um disco novo intitulado, Próximos Distantes. E o baterista e eletrista Rodrigo de Marte, o vocalista Felipe Melo, estão aqui, pra nos dar mais detalhes dos vários eventos que marcam essa grande agenda de comemoração dos 20 anos. Isso, Curis? Tudo bem? E aí, Luiz? Beleza? Cara, muitas atividades, cara. Muitas novidades, graças. Muito esforço, né? Trabalho, suporte dos fãs, né? Estamos retomando a nossa carreira agora, há 22 anos, né? A gente está lançando o nosso novo álbum, que é o Próximos Distantes, que marca 20 anos de trajetória, agora há 22 anos. E lançando o documentário com homônimo, o Próximos Distantes, que também resgata a nossa trajetória, com imagem de arquivo, acervo. E estamos em Porto Alegre para participar do sarau elétrico, dando uma cândia musical, hoje à noite, lá no Bar Ocidente. Pois é, como eu falei, são várias atividades que você tem feito desde a produção do disco, né? Que já reunia a banda depois do último disco, que foi... Foi 2008, um trabalho de releituras, um Nosotros, né? De artistas gaúchos, latino-americanos, brasileiros, que a banda já apresentava nos shows e naquele momento resolveu fazer o registro, né? Dessas versões que a gente apresentava no palco. E agora, em 2017, o Próximos Distantes. Pois é, e essa questão da música tradicionalista, da música regional, sempre presente em uma mistura com o rock, nas músicas de vocês, dessa vez, se diz que ele tem um outro formato, ele não é mais tão rock, mas tem um... Rodrigo Maio falou, não tá rock, tá bem folk, mas tem umas músicas bem pesadas, mas ele tá um pouco mais leve que os outros discos, os outros trabalhos, é isso? Exatamente. Esse é o quinto álbum. A gente está deixando um pouco de lado a tese rock bagual, funk, Galdério, heavy metal, regional, gaúcho, como quiser taxar, enfim. Essa mistura do regionalismo com elementos contemporâneos pra dar justamente espaço às canções, ao espaço ao lado mais pop, às músicas folk, e no documentário isso tá bem colocado, como é que foi o processo de criação, seleção, curadoria dessas músicas, porque justamente a questão dessa funk bagual, do regionalismo, dessa mistura com a gaita, do rock com a guitarra, ela não deixava muito espaço pras canções aflorarem, pra músicas maiores. Então, por exemplo, nesse disco tem músicas, Felipe, com seis minutos, dez minutos, a música chamada On The Road, que encerra esse álbum, tem dez minutos, A Próximos Distantes, que é a música que dá nome ao disco, tem quase sete minutos, a música do Edu da Mata, que é a canção mais folk desse disco, que chama-se 75, ela tem quase sete minutos, então são músicas que têm mais espaço pra poesia, mais espaço pras violões. E um espaço também pras parcerias nesse disco, né? Tipo, ou convidados, participações nesse caso. Sim, sim, sim. É, teve uma turma aí que participou conosco, tanto nas composições, a maioria são 13 faixas, né? A maioria, as dez faixas são parcerias minha com o Rodrigo, mas também teve participação de vozes da Lara Rossato, Joaca Martins, o Edu da Mata, alguns outros autores também, o Juarez Machado de Farias, Jorge Nicola Prado, gravação de acordeão com o Luciano Maia, e violões, alguma coisa, com o Edson Macuglia. Uma turma grande aí que participou desse projeto meio auto-homenagem, assim, a dois anos. Mas são dez músicas, três músicas que são interpretação de outros artistas e dez músicas próprias, sendo oito do arcabouço de mais de 60 músicas que a gente tinha prontas desde o início da banda, que a gente teve um trabalho de selecionar, e duas bem novas, né? A Saí, que é a segunda faixa do disco, e a Próximos Distantes, que a gente acabou escrevendo para falar justamente deste momento, que é esse mundo interconectado, mas que a gente, ao mesmo tempo, está longe, mas está perto das pessoas, da camaradagem, da valorização, daquilo que te importa, né? Ao mesmo tempo, esse mundo meio analógico e digital, esse momento conturbado que a gente está vivendo, mas é importante de fazer o que se gosta, né? De estar junto com os amigos. A produção do disco, ela ocorreu entre 2016 e 2017, gravado lá em Pelotas, no Estúdio A Vapor, produção do João Marcos Negrinho Martins, com o financiamento do Pro Cultura, da edital lá de Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, que foi o que propiciou a grana para a gente fazer os lançamentos, fazer também trabalho de ação educativa lá em Pelotas, na escola lá, mas também ajudar na edição, na produção e na edição do documentário, e vem mais coisa por aí, cara. As músicas estão em todas as plataformas digitais, e hoje o show, como vai funcionar essa canja no Sarau Elétrica? Bom, o Sarau começa às nove da noite, o tema são as biografias, participação do Roger Verina, nós começamos a tocar em torno de dez da noite, vamos tocar um pocket show, selecionando oito, nove músicas desse material do Próximo Distante. Foco mais no material novo, né? E participação da Mara Rossato na canção Nosso Riso, que é um single, que ela participa com a gente, que vai virar um videoclipe, que nós estamos já trabalhando em seguida para avançar. E é isso, cara, nós estamos seguindo aí, temos mais alguns shows para fazer agora em novembro e dezembro, em Cruz Alta, em Santo Antônio da Patrulha, em Pelotas. Informações na web, onde concentra as informações, e lembrando que o disco está nas plataformas digitais, mas já concentra as informações, só para a gente saber. Arroba Doidivanas Rock, Instagram, Facebook, Doidivanas Rock, todas as plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, encontra a gente, tem o CD físico, quem quiser comprar, e tem várias plataformas digitais, estão disponíveis. Certo, Gris, obrigado pela presença de vocês aqui no Estação da Cultura. Muito obrigado. E daqui a gente está, ainda se bandaça aqui, o cara é fantástico. Pois é, então fiquem por aqui já, e faz mais uma música para nós, por favor. Um, dois, três, três. Música 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 E a edição de outubro do projeto Quintas Musicais do Instituto Gate recebe o Pedro Tagliani Quarteto, o show acontece às 8 da noite com a entrada franca e a distribuição das senhas começa a partir das 7 e 15 Microfone aqui, Pedro Momento para repassar no palco uma extensa carreira muita coisa para mostrar um pouco tempo de show na realidade É verdade é um show curto para mostrar coisas de inúmeras as diferentes fases da minha carreira tanto desde o início daquele tempo do grupo Raiz de Pedra que eu fui participante muitos anos a gente vai tocar alguma coisa dessa época e depois do tempo que eu vivi vi muito tempo fora do Brasil na Alemanha e lá eu gravei alguns discos também então a gente vai mostrar um pouco de tudo isso aí até hoje até os dias de hoje com músicas inéditas, inclusive Pois é, percorrer essa carreira é interessante no sentido que eu acho que o público de Porto Alegre tem que a música instrumental em Porto Alegre cresceu bastante mas muito dela está ali tipo em cima dessa Raiz de Pedra é a raiz e é um suporte para muita gente também hoje em dia, né? deve ser interessante muito da plateia vai ser estarão músicos lá, né, Pedro? eu acredito que sim porque o Raiz de Pedra foi um marco na música instrumental aqui de Porto Alegre porque naquela época quase ninguém fazia esse tipo de trabalho a gente foi um pouco inovador então a gente deixou muitos como você pode dizer assim pessoas que são seguidores, né do nosso trabalho isso é muito bacana pô, e nesse percurso sonoro tem muito da música brasileira trabalhada com essa questão do jazz e outras influências internacionais como é que é esse repertório? como é que a gente pode dizer esse direcionamento musical? isso, isso aconteceu a coisa de frisar mais a parte da música brasileira aconteceu depois dessa época do Raiz de Pedra foi quando eu morei no exterior que aí eu centralizei mais pro lado Brasil, né porque estando fora do Brasil a gente acaba explorando mais e admirando mais, talvez se aprofundando mais na música do país da gente porque aqui naquela época do Raiz de Pedra era muito a gente procurava inovar muito então era muito fusion era muito muita mistura, assim e eu gosto de misturar sigo misturando muitas coisas mas o foco tá ali tá bem brasileiro é um trabalho bem brasileiro até porque quando tu estivesse na Europa as pessoas sabendo que tu é brasileiro você vê aquela coisa tipo, música brasileira música brasileira apresenta algo pra nós é muito valorizada a música brasileira isso, exatamente a gente estando lá a gente é muito solicitado a tocar realmente a música brasileira do país da gente e aí a gente acaba conhecendo mais e acaba vendo o quanto é maravilhosa a música brasileira quanta coisa boa que tem, né e aproveitando o ritmo a harmonia a gente daí passa a criar mais com essa identidade põe o quarteto que a gente acompanha só meu pau contigo músicos já conhecidos aqui da cena não, uxa mas queria que tu apresentasse quem é teu quarteto esse time aqui é da pesada temos aqui o Marquinhos Fê que vai aqui agora está no carrão mas vai estar numa bateria de verdade no Instituto Goethe o Lucas Isvael grande baixista e o Luiz Mauro Filho o Maurinho do piano vamos me acompanhar nesse show lá no Instituto Goethe na quinta-feira bom, lembrando que o show começa às oito na quinta-feira às sete às sete então eu estou com a informação ao contrário essa então passa de novo a distribuição de senhas começa a sair ali pelas sete horas e o show às oito horas ah, nos acertamos então está feito o convite lembrando que é de graça eu vou pedir mais algum toquezinho rápido, Pedro? não, tudo isso vai ter CDs para quem tiver interesse são CDs que não foram lançados no Brasil que eu tenho comigo são três meus da minha carreira solo e o último do Raiz de Pedra que foi gravado na Alemanha também tenho comigo para vender se tiver interesse bom, ótima oportunidade para adquirir esse material o objetivo tu pode deixar o microfone ali para eu pedir para vocês encerrarem com mais uma música a gente vai encerrando Estação Cultura de hoje como sempre valorizando a produção musical gaúcha a produção musical que dá a nossa identidade e que forma esse grande caldeirão cultural que existe aqui no Rio Grande do Sul coisa que nosso público prestigia e sempre valoriza talvez seja apenas o nosso público que tenha esse gosto por isso e prestigia o nosso trabalho então a gente encerra o programa de hoje com um pouco mais da cultura e da música produzida aqui no Rio Grande do Sul com a esperança de voltar amanhã ao vivo e seguir fazendo esse trabalho que a gente faz aqui por mais de 30 anos então fechamos Estação Cultura de hoje com Pedro Tragliani quarteto obrigado obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.